Auxílio Gás, mais 20 milhões de famílias em todo o país vão receber o benefício. O projeto que amplia a medida foi assinado pelo presidente Lula. Economia Verde, política nacional de transição energética, pode atrair até 2 trilhões de reais em investimentos para o Brasil. Governo Federal segue ajudando no combate aos incêndios em municípios de São Paulo. Militares atuam contra o fogo e cidades em estado de calamidade podem solicitar recursos para ações de defesa civil. Lançada a campanha que vai ajudar a localizar pessoas desaparecidas. A mobilização vai utilizar técnicas de identificação genética. E veja também, atletas que competiram nos Jogos Olímpicos de Paris são recebidos no Palácio do Planalto. E o Governo Federal reafirma o compromisso para fortalecer o esporte nacional. Terça-feira, 27 de agosto, o Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. As queimadas no estado de São Paulo seguem mobilizando esforços do governo federal. O Ministério da Defesa enviou centenas de militares para ajudar no combate aos focos de incêndio e a Polícia Federal segue na investigação do caso. As Forças Armadas, sob a coordenação do Ministério da Defesa, estão atuando em São Paulo com 600 militares no combate às queimadas. A operação conta com cinco helicópteros e com a aeronave KC 390 Millennium da Força Aérea Brasileira, que pode despejar 12 mil litros de água em áreas de difícil acesso. Atualmente, 56 municípios paulistanos estão finalizando o processo para solicitar o decreto federal que reconhece a situação de emergência por causa do fogo. Agora, o que causou essa onda de queimadas no estado de São Paulo está sob investigação da Polícia Federal. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolf, falou sobre essas investigações em coletiva à imprensa. A surpresa foi que em dois dias apenas, e tudo começou no sábado, praticamente 50 municípios ao mesmo tempo tiveram incêndios iniciados. Então, 99,9% desses incêndios foram causados pela ação humana. Então, essa é a grande surpresa. Hoje, tem 31 processos abertos pela Polícia Federal, investigando possíveis inícios de incêndios criminosos. Aí, quem vai decidir é o próprio inquérito. No caso da Amazônia, esse desmatamento, ele é vinculado, são desligadas ao desmatamento, inclusive, mesmo, porém, com uma redução significativa do desmatamento. O pouco desmatamento que está acontecendo agora tem um impacto muito maior por causa do clima, enquanto no Pantanal é ligado mais a manejo de pastagens, também fogos acidentais. Enquanto, por exemplo, em São Paulo, nós estamos agora investigando, porque, de fato, é uma situação bastante anômala que está sendo observada no momento. E, obviamente, buscando sempre suprimir esses incêndios para que tenha o menor impacto possível aí na saúde da população. As consequências das queimadas em São Paulo se estendem para além do território do Estado. Em Brasília, por exemplo, a cidade foi coberta por uma neblina de fumaça que veio pelo vento de São Paulo. E todos esses episódios são acompanhados pela Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde do Ministério da Saúde para minimizar os danos para as populações dos locais afetados. As recomendações são evitar exposição ao ar livre nesses momentos de grande fumaça e poluição do ar, evitar exercícios físicos no período, se manter em ambiente fechado e, quanto mais perto do foco de calor, como nas cidades paulistanas, usar máscaras ou bandanas para proteger o sistema respiratório. A fumaça das queimadas também pode causar sintomas como ardência nos olhos e sensação de fechamento da laringe. E, nos casos mais graves para quem está em ambientes muito poluídos pela fumaça, infecção nas vias aéreas inferiores, como bronquites, e risco aumentado de infarto. Os cuidados com crianças e idosos é, principalmente, evitar ao máximo a exposição prolongada. Então, sempre que possível, essa questão de garantir que tenha medicação adequada e ter uma hidratação. Então, a hidratação é super importante, tanto para manter as mucosas úmidas, que ajudam a reduzir o impacto dessa... Porque ele provoca essa contaminação, provoca uma reação inflamatória do sistema todo. Então, a hidratação ajuda a reduzir esse processo. E também ajuda a reduzir os riscos cardio-circulatórios. Então, é fundamental. Não é a hora de brincar, de andar de bicicleta, de correr, de pular cordas. E, para idosos, também é a mesma questão. Não é o momento adequado de sair para fazer atividades que não sejam absolutamente necessárias. O secretário nacional de proteção e defesa civil faz um alerta urgente para a contenção dessas queimadas em qualquer lugar do país. A guerra contra o fogo, ela é muito difícil. Então, precisamos trabalhar em outras frentes também. Primeiro, reduzir o desmatamento de uma maneira radical. Criar também na população a cultura do não uso do fogo. Porque a gente sabe da dificuldade que é controlar o fogo. O ser humano, por algum objetivo, acha que o fogo resolve o problema dele. Só que ele não tem a ideia que ele pode perder o controle. Então, daí, bater na tecla do desenvolvimento da cultura, do não uso de fogo, em especial, nesse período. Que é como se fosse um barril de pólvora. Botar um foguinho no matinho ali, nesse período, é botar fogo no barril de pólvora. E, em nota, o presidente Lula lamentou a morte do brigadista Wellington Lopes dos Santos, de 39 anos, enquanto combatia incêndios florestais no Mato Grosso. Wellington integrava o Preve Fogo e, anteriormente, trabalhou como brigadista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O presidente Lula prestou solidariedade, agradecendo ao brigadista e a todos os guerreiros de órgãos federais, estaduais e municipais que estão combatendo as queimadas. E por falar em áreas afetadas pelas queimadas, vamos conhecer outras ações do governo federal na região de Ribeirão Preto, que sofre com os incêndios ali em São Paulo. Os dados são da plataforma Comunica BR, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Ribeirão Preto é a oitava cidade mais populosa do estado de São Paulo. Você vê aí, tem mais de 698 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. O governo federal mantém no município oito equipamentos de coleta de dados ambientais. As ações de proteção do meio ambiente incluem fiscalizações feitas pelo IBAMA. No ano passado, foram realizadas 47 ações de fiscalização. O município, que é fortemente industrializado, tem 251 mil pessoas, trabalhadores com carteira assinada. E desde janeiro do ano passado, 11 mil novos postos de trabalho foram criados em Ribeirão Preto. Essa cidade é sede de importantes instituições de ensino superior. E conta com 504 bolsistas do ProUni, bolsistas de pesquisa do CNPq. E você sabe que basta acessar o gov.br barra comunica.br para saber o que o governo federal está fazendo na sua cidade ou qualquer localidade do país. E a agenda do presidente Lula, vamos falar da agenda dele. Ele visita hoje o Centro de Operações Espaciais da Telebrás. Ele foi ao local para conhecer as ações de cooperação público-privada entre os ministérios das Comunicações, da Defesa e da Telebrás. Em seguida, o presidente vai para o Palácio do Planalto, onde terá reuniões com diversos ministros. Ao meio-dia, Lula participa ao lado da ministra da Cultura, Margarete Menezes, da apresentação de vans do Movicel, que são equipamentos culturais itinerantes do programa Territórios da Cultura. À tarde, o presidente tem um encontro com o advogado-geral da União, o prefeito do Rio de Janeiro e ainda com o presidente da Caixa Econômica Federal. E o presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira com ministros e líderes na Câmara dos Deputados. Na pauta, projetos estratégicos, como a regulamentação da reforma tributária e a ajuda ao Rio Grande do Sul. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo trabalha para que haja um acordo sobre as emendas parlamentares. Nós acreditamos muito, presidente, que a maturidade desses líderes da Câmara, dos Senados, dos dois presidentes, com a orientação que o senhor deu para nós, ministros do Executivo. Nós vamos construir uma boa saída para esse tema que está em debate junto ao Supremo Tribunal Federal. Já teve uma reunião na semana passada. Tem um grupo de diálogo comum que envolve Executivo, Câmara e Senado. Construir a melhor solução negociada, valorizando o papel de cada parlamentar, porque os parlamentares conhecem muito a realidade local, cumprindo aquilo que é a interpretação da Constituição em relação à execução desses recursos. Então, acreditamos muito na maturidade e na capacidade desses líderes em que a gente possa concluir essa solução. Porque, a partir da sexta-feira agora, o governo encaminha pela data o projeto de lei orçamentária. E nós vamos também, nesse segundo semestre, além dessa agenda prioritária, tratar de temas importantes da questão orçamentária, a preparação do orçamento do ano que vem, a votação da LDO, da lei orçamentária, que a Câmara dos Deputados, no espaço da CMO e do Congresso Nacional, tem sempre um papel muito importante. O presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinaram um projeto de lei que cria o programa Gás para Todos. A proposta tem a meta de aprimorar o auxílio gás e fazer com que o número de famílias atendidas salte de mais de 5 milhões para mais de 20 milhões no ano que vem. Para isso, serão investidos cerca de 5 bilhões de reais em 2025 e mais de 13 bilhões em 2026. Os recursos serão do Fundo Social do Pré-SAL. O presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira comentaram a importância da medida. Ampliamos o acesso ao gás de cozinha. O governo federal vai fornecer o botijão de gás de cozinha para mais de 20 milhões de famílias até dezembro de 25. O maior programa de acesso ao cozimento limpo do mundo. O gás para todos. Estamos atendendo os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Vamos impulsionar o cozimento limpo e a substituição da lenha. O dinheiro tem que circular. O dinheiro não pode ficar em dólar ou não pode ficar apenas em título. O dinheiro tem que ficar transferindo comida, transferindo roupa, transferindo possibilidade das pessoas viverem bem. É por isso que a gente é obrigado a fazer política social. E quando a gente resolve fazer uma política de gás, é porque o gás hoje tem que ser um instrumento da cesta mágica do povo brasileiro, que muitas vezes não consegue comprar o botijão de gás, que sai da Petrobras a R$ 36,00 e é vendido em alguns estados a R$ 140,00, R$ 120,00, R$ 130,00. Olha, esse anúncio do programa Gás para Todos foi durante a cerimônia de apresentação da Política Nacional de Transição Energética, que terá investimentos de R$ 2,00,000, nos próximos 10 anos. O objetivo é tornar a energia produzida no Brasil mais barata, limpa e acessível a todos os brasileiros, ou seja, mais sustentável do ponto de vista econômico, ambiental e social. A Política Nacional de Transição Energética vai integrar as ações do governo para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Além da energia hídrica, que é a principal fonte produtora do país, a estratégia prevê ações também nas áreas de energia eólica e solar e a partir de biomassa. O plano também vai tratar sobre a produção de biodiesel, etanol, diesel verde, combustível sustentável para aviação e hidrogênio verde. Além de ações para captura e estocagem de carbono. É o renascimento da indústria do Brasil em bases sustentáveis. É a agregação de valor ao produto brasileiro produzido com energia limpa e renovável. É a oportunidade de impulsionar o uso do nosso conteúdo local. Vamos reestruturar o setor elétrico brasileiro. Em setembro, entregaremos ao presidente Lula o projeto para dar a palavra final. Vamos resolver, com o apoio do Congresso, essa colcha de retalhos que se transformou no setor elétrico do Brasil. A política prevê duas frentes. O Fórum Nacional de Transição Energética, com a participação da sociedade civil. E o Plano de Ações para a Redução de Gases Poluentes com estabelecimento, por exemplo, de metas para a indústria e para o setor de transporte. Toda a proposta é articulada com outras iniciativas do governo, como o PAC, o Plano Clima, a Nova Indústria Brasil e o Pacto pela Transformação Ecológica. Um levantamento inicial do governo federal apontou que os investimentos em energia limpa com combustíveis de baixo carbono e mineração sustentável podem chegar a dois trilhões de reais nos próximos dez anos. No lançamento da Política Nacional de Transição Energética, que contou com a presença do presidente Lula, houve o descerramento da placa de inauguração do Observatório Nacional do Setor. No evento, o Conselho também definiu outras resoluções, uma que determina que a estatal pré-sal-petróleo passe a contratar o escoamento e o processamento do gás natural, o que será feito por meio de um projeto chamado Gás para Empregar. De acordo com o governo, o produto terá preços competitivos para indústrias e também vai sair mais barato para os consumidores. Entregamos um projeto Gás para Empregar, que vai aumentar a oferta e reduzir o preço do gás natural no Brasil. São 96 bilhões em investimentos em gás natural, biometano e plantas de fertilizantes. Mais de 300 mil empregos. Com os preços de gás competitivos, vamos reaquecer a nossa indústria nacional. Isso trará mais 85 bilhões em arrecadação com gás para empregar. Nós também alcançaremos a indústria naval com os biocombustíveis marítimos. Outra resolução lançada no evento é a que estabelece ações para a descarbonização das atividades de exploração de petróleo e gás natural no país. E teve também a medida que visa a exploração de petróleo e gás em novos blocos, dando prioridade a Petrobras para manifestação de interesse no bloco JASP. A estatal poderá ser a principal acionária, com 40%. O edital será publicado pela ANP até o fim do ano e deve alcançar 401 milhões de reais em receitas. O presidente Lula, que aprovou as resoluções do Conselho, destacou que as ações sociais para melhorar a vida do brasileiro são meta do governo. Quando a gente anuncia algumas medidas, como anunciamos aqui hoje, na questão da transição energética, e ainda temos, Alexandre, que fazer uma outra estrutura, uma nova política de mineração, porque a nossa política de mineração está superada e nós precisamos saber a importância que ela tem para a gente fazer agora e fazer desses minerais críticos que nós temos uma forma de enriquecer e criar condições de ser outro passaporte para que o povo brasileiro possa crescer como foi a opressão. Se a gente levar em conta que nós temos que tirar proveito de tudo o que a gente pode fazer para distribuir e fazer com que todos tenham acesso a uma parte daquilo que nós produzimos, o mundo será menos sofrido, o brasileiro será menos pobre. E a gente não precisa, definitivamente, ficar criando um programa de distribuição de dinheiro para as pessoas mais pobres, porque o que dignifica as pessoas, o orgulho é o trabalho. Nós não vamos jogar fora o significado dessa coisa chamada transição energética. Nós não vamos jogar fora. Vamos falar de Olimpíadas. Nos Jogos de Paris, este ano, o Brasil conquistou 20 medalhas em 11 modalidades. Foram 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, o que colocou o país na vigésima posição no quadro geral. Nessa segunda-feira, o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva receberam no Palácio do Planalto um grupo de atletas que participaram dos Jogos. Um encontro para celebrar as conquistas brasileiras nos Jogos da França. Durante o evento, Lula falou o nome dos 35 atletas presentes, brincou com os desportistas e pediu aos skatistas, a Kio e Raika Ventura, que fizessem uma demonstração do esporte que praticam. Eu achei que isso aqui era grudado no pé de vocês. E vocês fazem o que quiser com ele? Sinceramente. Sinceramente. Tem que ser gênio para fazer o que vocês fazem. Na Olimpíada de Paris, o time Brasil conquistou o segundo melhor desempenho na história e terminou a competição com 20 medalhas em 11 modalidades. No resultado geral, o Brasil ficou na vigésima colocação dentre 203 países. O desempenho brasileiro mostrou ainda a importância do incentivo ao esporte. 241 atletas, do total de 276 que foram às Olimpíadas, recebem o benefício do programa Bolsa Atleta do governo federal. Primeiro ouro do Brasil em Paris, a judoca Bia Souza agradeceu a torcida brasileira e lembrou que durante sua preparação olímpica, contou com os recursos do Bolsa Atleta na categoria pódio. Foi uma honra poder trazer essa medalha de ouro para o Brasil. É lindo ver a emoção e fico muito feliz de poder passar um pouco do que eu senti, de toda aquela felicidade e gratidão para todos os brasileiros. Tenho certeza que todos se emocionaram comigo, vibraram e torceram. E em nome de todos os atletas, eu quero agradecer a torcida de cada um de vocês. Foi fundamental. A torcida do brasileiro, eu sempre falo que é diferenciada. Nosso calor, nosso amor, nossa união. Não só pelo esporte, mas o respeito que a gente cria durante toda essa trajetória pelo outro. Acho que deixa tudo mais mágico. Vocês nos orgulham, eu fico arrepiada. Eu disse lá na Casa Brasil que todos que estavam lá na Olimpíada já eram vitoriosos. Com medalha, sem medalha, todos são vitoriosos. Mas acho que a vitória das meninas, das mulheres, nessa Olimpíada foi excepcional. Criado em 2004, o Bolsa Atleta atende atualmente mais de 9 mil atletas em todo o país. E ao longo desses 20 anos, o programa investiu mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais em mais de 37 mil atletas. Os valores da Bolsa variam de 410 reais a 16 mil mensais. É um fato importante? É muito importante. Mais importante ainda é a gente ter a certeza que está dando certo, mas que pode melhorar e ter ambição de melhorar no futuro. O presidente disse estar orgulhoso do desempenho brasileiro nas Olimpíadas e também defendeu mais investimentos públicos nos esportes. Eu quero ajudar que esse país seja um país fortemente, fortemente apostador nessa meninada que se dedica a praticar esporte. Por N razões. Uma delas é incentivar os milhões de meninos e meninas que estão nas escolas, que não têm a chance, porque não têm espaço e que não precisam criar condições. E esses meninos e meninas são um exemplo de motivo de incentivar essas crianças a praticar esporte. O assunto agora é educação. Hoje é o último dia para a inscrição no FIES, referente ao segundo semestre deste ano. São 70 mil vagas ofertadas nesta edição e mais de 112 mil estão previstas para todo o ano. Pela primeira vez, o Fundo de Financiamento Estudantil reserva vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e também pessoas com deficiência. As inscrições são de graça e podem ser feitas pelo FIES Seleção no portal Acesso Único. O candidato deverá selecionar até três opções de curso, indicando a ordem de preferência entre elas. Olha, o futuro do mercado de trabalho em meio ao mundo digital foi o tema de um encontro no Rio de Janeiro com representantes do governo, organizações civis, lideranças sindicais e especialistas do Brasil e do exterior. As novas tecnologias estão mudando as condições do trabalho e do emprego no mundo. E os governos precisam estar preparados para lidar com essa realidade. A inteligência artificial deve dispensar a presença humana em diversas atividades e o Brasil precisa garantir uma transição justa e sustentável. O governo federal reuniu sindicatos, empresários e especialistas locais e internacionais para debater o tema. Pobreza, miséria, precarização, vulnerabilidade, insegurança na vida de quem vive do trabalho, doenças ocupacionais que agravam as condições de saúde, a lista é longa. Os movimentos que irrompem no presente apontam inovações disruptivas. Inovações tecnológicas impactam todos os setores produtivos e incidem sobre todos os postos de trabalho e ocupações em velocidade, extensão e intensidade sem precedentes. Esses desafios que estamos enfrentando impactam não só os vários setores do trabalho, os indivíduos, mas impactam na sociedade, a sociedade como um todo. Achamos e vemos que o sistema social da proteção e proteção social e a garantia de um trabalho decente estão vinculados diretamente com o bem-estar não só de cada pessoa, mas de verdade, se você quer dizer, um bem-estar das democracias. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, prevê o fim da estabilidade no emprego e o crescimento de contratos temporários com regras mais flexíveis. A Luísa Mercadante cita previsões ainda mais pessimistas. Se a gente olhar, por exemplo, para chegar a 100 milhões de clientes, a telefonia demorou 75 anos. Para chegar a 100 milhões de clientes, o celular demorou 16 anos. Para chegar a 100 milhões de clientes, a internet demorou 7 anos. O chat GBT na inteligência artificial demorou dois meses. Essa é a velocidade da mudança que se aproxima. E os estudos mostram que essas transformações digitais associadas à robótica, automação, Oxford, por exemplo, fala no impacto de 47% de destruição de postos de trabalho. Daí a urgência em descobrir novos caminhos para mudar esse quadro. E que nós precisamos repensar a relação Estado e mercado, ou nós dificilmente vamos ter condições de enfrentar essas condições adversas para reindustrializar, para neoindustrializar o Brasil. É isso que nós temos que rever. E essa revisão significa uma nova relação entre Estado e mercado. Um novo tipo de parceria, uma nova forma de indução, de articulação, de planejamento entre as políticas públicas e o mercado. Enquanto pensa o futuro, o governo comemora o presente. O ministro Luiz Marinho antecipa que o número de empregos continua a crescer no país em 2024. Os dados de julho serão divulgados pelo Caged nos próximos dias. Vamos só adiantar que ele vem bem. Ele vem bem e, portanto, nos sete meses deste ano, ele tem um número maior do que os 12 meses do ano passado. Segundo, ele vem bem no desenvolvimento da indústria. A mesma coisa, a indústria, o emprego gerado da indústria nos sete meses é maior do que os empregos gerados da indústria o ano inteiro do ano passado. O mercado está aquecido, graças a Deus, claro, mas graças especialmente ao projeto liderado pelo presidente Lula, do debate da necessária reindustrialização, fortalecimento da indústria, o resgate do papel desenvolvido pela Caixa, pelo Banco do Brasil, Banco do Nordeste, da Amazônia, do BNDES, da Petrobras. Isso que tem ajudado a impulsionar o processo. Veja a seguir, o Ministério da Justiça inicia uma mobilização para identificar pessoas desaparecidas. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar do IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, que foi de 0,19% em agosto, uma desaceleração em relação a julho, que teve o índice de 0,30%. Nos últimos 12 meses, este índice acumula alta de 4,35%. O setor de transportes foi o que mais contribuiu para o aumento, enquanto alimentação e bebidas apresentaram aí queda nos preços. E para evitar o contrabando e esquemas de tráfico, o governo brasileiro mudou regras para a entrada de imigrantes no Brasil, que tem como destino outro país. Do Rio de Janeiro, Flávia Grossi tem as informações. A partir de agora, o passageiro em trânsito, sem visto de entrada no Brasil, que tiver como destino final outros países, deverá seguir viagem ou voltar para o país de origem. Essa decisão aconteceu depois que a Polícia Federal identificou que o Brasil virou rota de organizações criminosas que fazem contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas. As autoridades passaram a identificar um aumento expressivo de viajantes que vinham principalmente do continente asiático. Os bilhetes desses viajantes tinham como destino final outros países da América do Sul. Só que quando eles chegavam na área de imigração, na área internacional do trânsito de passageiros, essas pessoas desistiam das viagens e eram convencidas pelas organizações criminosas a fazerem um pedido de refúgio para ingressar no território brasileiro. Só que, segundo a Polícia Federal, o objetivo desses viajantes não era obter a proteção do governo brasileiro, mas sim seguir viagem para países da América do Norte, em especial Estados Unidos e Canadá. Só para se ter uma ideia, o número de pedidos de refúgio no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, aumentou de 69 em 2013 para mais de 4.200 em 2023. Um aumento maior que 61 vezes em 10 anos. É importante lembrar que a inadmissão desses passageiros em território nacional está prevista na Lei de Imigrações e tem aí a intenção de manter a migração justa, ordenada e segura. Com mais de 82 mil desaparecidos em 2023 e quase 40 mil até agora em 2024, muitos lares brasileiros lidam com a angústia de não saber o paradeiro de algum familiar. Para ajudar a reunir essas famílias, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um mutirão que vai utilizar métodos sofisticados de reconhecimento de DNA com inteligência artificial para identificar os desaparecidos. A angústia de Ana Paula já dura três anos. Após um passeio para tomar sol, o pai, que tem Alzheimer, desapareceu na cidade do Guará, no Distrito Federal. Uma manhã ele desceu para pegar um sol, alguém abriu o portão, ele morava em um apartamento, um prédio, e aí ele saiu. E aí nunca mais nós o localizamos. Após recorrer a polícias, redes sociais e fazer inúmeras rondas de busca em cidades vizinhas, Ana Paula ainda tem esperanças de encontrar o pai com vida. Mas o que ela busca de verdade é a resolução do desaparecimento. Quem perde um ente querido, todos os dias acorda com esperança de encontrá-lo e dorme com uma dor muito grande no coração por não ter notícias. Para ajudar no caso de Ana Paula e de outras 80 mil famílias brasileiras que sofrem anualmente com o desaparecimento de pessoas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas. A iniciativa vai usar a identificação por código genético para cruzar bancos de dados federais e estaduais e tentar reconectar pessoas não identificadas em hospitais, abrigos, casas de repouso e outras instituições de acolhimento às suas famílias. A nossa base de comparação está muito grande. O que nos permitirá a identificação dessas pessoas, o que nos permitirá a resolução desse processo, um índice maior de resolução desse processo. Além da tecnologia de reconhecimento genético, o Ministério da Justiça também desenvolveu métodos de aplicação de inteligência artificial para cruzar informações de desaparecidos com familiares em diversos bancos públicos de dados. Essa mesma tecnologia também vai servir para desvendar casos de homicídio que nunca foram resolvidos. Uma ferramenta que está à nossa disposição, nesse momento está sendo usada para identificar as pessoas desaparecidas, mas também no futuro e, aliás, já está sendo empregada também para o esclarecimento de homicídios. Isso está sendo colocado, essa técnica, essa ferramenta, esse instrumento à disposição dos entes federados para que possam melhorar a investigação dos homicídios, a elucidação dos homicídios, que, infelizmente, em nosso país ainda está muito baixa. O fato de você obter uma resposta dá um outro significado para essa história e um outro recomeço, porque muitas outras coisas acontecem a partir desse fato, né? Da descoberta ou não. E no nosso quadro Brasil no Rumo Certo, desta semana, os desafios que as comunidades quilombolas enfrentam para terem os seus territórios reconhecidos e o apoio do governo federal para ajudar na garantia desse direito. No Brasil, os quilombos surgiram no século XVI com negros que resistiram à escravidão e criaram um ambiente comunitário de sobrevivência. E esses espaços de liberdade e resistência se espalharam por todo o país. Hoje, quem se autodetermina quilombola tem laços históricos e ancestrais com a comunidade e com a região em que vive. Gente como o seu Alício, que mora no quilombo do Mesquita, em Goiás. Ele conta que grande parte da riqueza do quilombo vem da terra e as famílias estão lá há séculos, o que não impede as constantes ameaças de invasão e tomada da posse. O desmatamento aqui está demais. Essas pessoas de fora estão invadindo muito aqui, desmatando os terrenos nossos. E nós não gostamos de desmatar. E o governo tem de prestar atenção nisso. A situação do quilombo do Mesquita não é incomum. De acordo com o IBGE, existem atualmente 494 territórios quilombolas oficialmente delimitados e 4.859 comunidades fora de terras oficialmente delimitadas. Ou seja, apenas 12,6% dos quilombolas residentes no Brasil ocupam territórios delimitados. E 87,4% estão fora de áreas formalmente delimitadas e reconhecidas. O Censo 2022 foi o primeiro na história do país a contar os quilombolas. Promover a titulação de territórios quilombolas na esfera federal é responsabilidade do INCRA. E segundo o governo, no período de 2016 a 2022, houve uma redução no orçamento para a política de regularização fundiária quilombola. Mas em 2023, essa pauta foi retomada como prioridade do governo federal que agora tem o desafio de avançar com os processos abertos no INCRA. Entre 2023 e julho deste ano, o Instituto publicou 20 relatórios técnicos de identificação e delimitação, 60 portarias de reconhecimento e emitiu 11 títulos para 7 comunidades. Dentre os quilombos que já receberam os documentos titulatórios estão as famílias da Ilha de São Vicente, em Araguatins, no Tocantins, e Lagoa dos Campinhos, no município Sergipano de Amparo, do São Francisco. Além disso, foi criado o programa Aquilomba Brasil, que tem o objetivo de melhorar as condições de acesso à terra e ao território, de infraestrutura e qualidade de vida desses povos. Esse conjunto de medidas, ele reforça o compromisso do governo federal com a promoção dos direitos da população quilombola. Continuaremos trabalhando sempre para que essas comunidades tenham o reconhecimento e o apoio que merecem. A gente acredita que é possível avançar mais, por exemplo, na titulação de territórios que incidem sobre terras públicas. Em abril deste ano, o governo federal anunciou ainda 112 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida, voltadas ao meio rural, a indígenas e quilombolas e a grupos organizados de luta por moradia. Nós vamos construir um país democrático, civilizado, em que ninguém será perseguido pela cor que ele gosta, ninguém será perseguido pelo time que ele torce, ninguém será perseguido pelo partido que ele é filiado. Nada disso importa para mim. O que importa é o seguinte, todo e qualquer brasileiro serão tratados com carinho, com respeito, porque nós queremos um país em que as famílias vivam decentemente e dignamente em harmonia. As comunidades quilombolas também são contempladas no programa de implantação de cisternas, que só este ano está investindo 570 milhões de reais no acesso à água em todo o país. No caso da energia elétrica, os quilombos também são prioridade do programa Luz para Todos. Em 2024, foi implementado ainda o primeiro ponto de telesaúde em território quilombola, com instalação no quilombo Boa Vista, no Pará. E no ano passado, o Ministério da Saúde criou a estratégia antirracista da saúde que está em processo de implementação e elege as populações quilombolas como um dos seus públicos prioritários. As ações pretendem mudar uma realidade que ainda hoje persiste nessas comunidades. Ainda segundo o Censo 2022, quase 80% dos quilombolas convivem com precariedades no saneamento básico. Quase 13% não têm acesso à água encanada e 25% não tinham banheiro exclusivo no domicílio. E a principal destinação do esgoto entre os moradores quilombolas é de fossa rudimentar ou apenas um buraco. Nós estamos fazendo todo esse processo de construção de mais saúde nos quilombos com a comunidade quilombola, dialogando com as lideranças quilombolas, dialogando com a... trazendo a comunidade quilombola para dentro do Ministério da Saúde, para que nenhuma ação do Ministério da Saúde saia sem um olhar, sem pensar a questão dos territórios, das periferias, das comunidades quilombolas, das especificidades da população negra, indígena, cigana. É isso, e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.